E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Giles, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui uma reação, um react, porque saiu o novo trailer aí de The Mandalorian, a terceira temporada, e vamos reagir aqui juntinhos, tá ligado? Vamos aqui pro modo de react, quando vocês se inscrevam nesse canal gostosíssimo e deixem o seu like, tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, ajuda você a saber das novidades que estão saindo aí, tá ligado? E ao mesmo tempo análise de séries, crítica de filmes e outras coisinhas mais da cultura pop. Então já se inscreva, já deixa o like, se puder se torne um padrinho ou um membro aqui na plataforma do YouTube, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1... Being a Mandalorian's not just learning about how to fight. You also have to know how to navigate the galaxy. That way, you'll never be lost. I'm going to Mandalore. So that I may be forgiven for my transgressions. May the force be with you! This is the way. There's something dangerous happening out there. And by the time it becomes big enough for you to act, it'll be too late. Oi? Hang on, kid. This is the way. Nossa senhora. Que bonitinho! Maneiro, maneiro, maneiro. Cara, tem... Eu gostei do trailer. Eu só acho... Acho. Tive a impressão de algumas coisas ainda não finalizadas. Se tiveram essa impressão também... Vamos aqui, ó. Pra ver esse modo aqui. Ver se vocês concordam comigo, ó. Vamos lá. Vamos ver de novo. A gente está escravidão. As trabalham, ó. Como estere... As garrafas da galáxia. O que somos? O que nós estamos nos sentiremos? Somos mandalorais. Não é apenas aprender sobre o que combina. Você também tem que saber como navegar a galáxia. Aí do ano Só queria dizer isso Né? Todo mundo sabe Ela é sua fãs Demanda a Lauren É o pai solteiro Perfeito Olha só Então, essa cidade aqui Eu não sei O cenário tá estranhaço, cara Não sei se eu tô gostando disso Nunca serão perdidos Ah, tá vendo? Tipo, eu pausei aqui Dá pra ver o fundo assim, ó Ah, cadê a sombra disso aqui? Sabe, tá Sei lá, tá meio Fundão meio esquisito assim Além de tá limpo demais Não sei se vocês perceberam I'm going to Mandalore So that I may be forgiven For my transgressions May the force be with you This is the way There's something dangerous Happening out there Aqui tá mais bonitão, né? Porque é de noite e tal Mas dá pra ver o recorte facilmente And by the time it becomes big enough For you to act It'll be too late Quem são esses Jedi? Que história é essa que eles vão contar? Quando é que se passa isso? Pelo amor de Deus A gente sabe que é... O Luke ainda é jovem e tal Então tem bastante Jedi Tá tudo bem Mas eu só queria saber Que momento é esse Que eles vão contar essa história? Hang on, kid Essa parte de combate Dos Mandalorianos Vai ser interessante Espero que seja Uma ceninha do... Me diz aí Se você gostou do trailer Se você tá ansioso com a estreia de The Mandalorian Terceira parte aí Terceira temporada Cara, eu gostei Assim, apesar de achar Algumas coisas inacabadas Como eu falei pra vocês ali Espero que dê tempo e dá uma melhorada ainda Me diz aí O que você achou de tudo isso Se inscreva no canal Deixe seu like Fala pra mim O que você achou A gente se vê no próximo vídeo Ou em algum outro Que você não viu aqui no canal Beijo na bunda Valeu Até a próxima E tchau, tchau